Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Pessoal, plaquinha aqui HP na bancada, tá? Vamos ver aqui o que está acontecendo com essa placa, beleza? Deixa eu só ver aqui. Ok, resposta ali de um rapaz que eu estava esperando, deixa eu só responder ele aqui, é um segundinho, tá? E eu vou explicando sobre a placa aqui. O que foi falado aqui é que essa placa de repente desligou, ela apagou do nada. E, nossa, dei bastante. Deixa eu só ver aqui, pessoal. Tem três delas. Estou vendo aqui com um parceiro meu se ele tem alguma placa lá que eu estou precisando. Tem três delas. Quanto me faz? Estou negociando placas sucatas. Quanto me faz? Então, aí falou que estava ligando normal, funcionando normal e, de repente, parece que desligou. Desligou e aí parou, disse que agora não acende nenhum LED. Eu não cheguei nem a testar, para falar a verdade. Vamos começar aqui o teste, vamos começar a análise. Deixa eu pegar aqui. Beleza. Vou ligar aqui, só que eu vou zerar a fonte primeiro. A fonte está zerada. Vou ligar a fonte e vamos lá. Vou narrando para vocês aqui, tá? 6 volts, 7, 8. Nenhuma oscilação até agora no consumo, tá? 9, 10. Consumo, tá? Eu vou colocar ele em 1 ampere. 1 ampere. Ó, deu uma coisa louca na placa. Ó, está escutando? Já vi isso acontecer antes, tá? O problema era processador, como isso aconteceu antes. 19 volts. Mas em alguns casos acontece isso se você desligar a fonte e ligá-la de novo e ele para. Vamos ver se vai ser o caso. Não, ele está dando, ele está em curto, tá? Vamos dizer que não é bem curto, mas ele está fazendo da seguinte forma, a não ser que tenha alguma coisa tocando aqui. O consumo está indo a 40 miliampéis zerando. 40 miliampéis zerando e a tensão, ela também está caindo. Ela está indo de 18,9 para 18,8 e assim está ficando. Está loucona, a fonte está loucona. Vou desligar e vou ligar de novo para garantir que vai continuar. Continua, tá? Enquanto a fonte cai a tensão, a corrente fica zerada e ora, a corrente vai para 40 miliampéis e volta. Eu já vi isso acontecer antes com o defeito de processador, tá? Já, já eu respondo. Vamos tentar aqui primeiro fazer essa análise. Espera lá que eu estou mandando coisa ali. Eu vou dar um pause, pessoal, só para me negociar essas placas e já volto, tá? Deixa eu só tirar aqui. Vamos só fazer um teste primeiro com o processador. Tem mais dois aqui. Vai que a gente já mata a charada, né? Eu não cheguei a ver se o LED acendeu ali. Vamos ver. Se o LED acende também. Isso pode ser, pessoal, o próprio processador ou pode ser algum MOSFET aqui na região do processador, tá? É, MOSFET de alta que entrou em curto. Já vi isso acontecer também, tá? Mas assim, isso aqui são só suposições, né? A gente ainda não analisou. Eu vou ligar de novo e eu quero ver se o LED aqui acende. Não, ó, o LED não acende. Vou tirar aqui o processador. Vou ligar de novo. Continuou do mesmo jeito. Com e sem processador ficou do mesmo jeito. Estou curioso. Estou curioso. Quero saber o seguinte. Nós temos um curto aí nessa... Em alguma bobina? Deixa eu ver só se está dando certo aqui. Se está dando certo. Então vamos aqui, ó. Bobina de entrada. Está de boa. Está beleza. Está beleza. Está dando um consumo. Essa daqui... Uma resistência bem baixa. Essa daqui. Essa daqui é a que leva para o processador. Essa daqui é a que leva para a ponte norte. Ok. E teria que ter mais uma bobina por aqui. Falta uma bobina. Do outro lado. Não. Que estranho. Tem um suporte aqui que eu vou tirar ele. Estranho. Não tem bobina aqui para a ponte sul. Aqui está me dando uma resistência bem baixinha. Na ponte norte. É estranho ter a bobina ali do tapão de sul. Deve estar na minha frente. Aqui eu não estou vendo. Já viu como você está tão acostumado com uma coisa, né? E de repente você não acha. Você acha meio estranho. Aqui está aqui. Essa daqui também está boa. Aqui eu tenho essa aqui também. Mas está boa. Eu vou ligar. Vou ligar a fonte. Beleza. E vou só acompanhar aqui, ó. Para ver se nós temos alguma tensão chegando. Não é para ter. Porque essas aqui são tensões secundárias, tá? Mas às vezes, ó. Às vezes, tem alguma tensão aí que está passando sem poder. Tá bom? Não é o caso, parece. Tá? Essa aqui. 0,49. Aqui eu tenho quanto? Eu tenho 0. Estranho. Estranho que nas bobinas de 3 e 5 volts aqui, ó. A tensão. Está retida. Elas não estão em curto, né? Não está dando a tensão também. Vou aqui medir, ó. No pino 8 da BIOS. Vamos ver se nós temos alguma tensão ali. Colocar assim. É. Os 3 volts danam 0,48 volts. Deixa eu ver se nós arrumamos o contato aqui. Às vezes, a gente nunca sabe. Não. Continua do mesmo jeito. Nada mudou. Bom, vamos fazer o seguinte. Já que nós não temos. Eu vou dar só um pause aqui, pessoal. Só para me resolver essa questão. Aí eu volto e a gente vai dar continuidade aqui. Prontinho. Voltou a gravar? Voltou a gravar. Estou olhando agora o meu áudio também. Fiz um vídeo aí um tempo atrás aí, uns dias atrás, que fiz o vídeo completo e depois eu fui ver que o áudio não estava nem saindo. Acontece. Vamos tirar essa plaquinha aqui também. Vamos aproveitar. Vamos aproveitar aqui. Está bem estranho, né? Está bem estranho mesmo. Não tem um curto nas bobinas, né? Tem uma resistência baixa em uma delas, mas eu não tenho um curto em nenhuma delas. Vou ligar de novo, só para garantir. É isso. Continua do mesmo jeito. O que eu estou pensando em fazer? Essa bobina aqui é dos 3 volts, essa aqui é dos 5 volts. Então, o que eu vou fazer? Eu vou injetar uma tensão nela. Ele não injetou de tensão aqui. Vou injetar uma tensão nessa aqui de 3 volts. Para me ver o que acontece. 3 volts, está bom? Então, eu vou injetar aqui 3 volts. Nossa! Espera lá. Espera lá. Espera lá. Espera lá. É. Seja o que for que está acontecendo, está acontecendo nos 3 volts, tá? Quando eu injeto tensão, a fonte cai para 960 mA. Deve ser o valor ajustado ali, que dá para me saber ao certo se é 1 A ou não. Da forma que eu fiz ali. Mas é bem próximo. E a tensão cai para 1,5. Ok? E vamos ver se alguma coisa vai esquentar. Eu estou preocupado aqui com essa ponte aqui. Não, parece que não. Menos mal. Espera aí, estou sentindo um calor na outra mão aqui, parece. Não é. Então, de cá não é. E de cá a gente vai injetar direto no pino 8 da Bios. Para a gente poder analisar aqui, se tem alguma coisa, algum circuito de cá, tá bom? Ó, mesma coisa. Vamos ver se alguma coisa esquenta. E nada esquenta, aparentemente, né? Estamos apenas no início aqui ainda, não tem como a gente confirmar isso. Agora, eu vou aumentar um pouco aqui a amperagem. Vou colocar essa amperagem aqui a 2. 2 amperes, tá? Vamos ver se alguma coisa vai pipocar aí. Ou se alguma coisa vai esquentar, tá bom? Tá, chegou. 2 amperes. Na verdade, 1,97. E vamos ver se alguma coisa esquenta, tá? O que esquentar vai... Vai estar fritando. Ó, alguma coisa esquentou aqui. Esquentou sim. Aqui. Só que do outro lado da placa. Nessa região aqui esquentou, mas é do outro lado da placa. Será que é um regulador de tensão aqui? Vamos ver. Ó. Eu sei que eu vou queimar. Só não sei aonde. Que estranho. Opa, alguma coisa esquentou de cá agora. Mas alguma coisa tinha esquentado aqui, de certeza. Os mosfets aqui estão esquentando. Os mosfets aqui estão esquentando. Isso é estranho. Isso é estranho. Essa placa é de 3 volts? Não, mas tem que ser, né? Tem que ser, porque eu fui lá no pino 8 da BIOS. Engraçado que na hora que eu injetei... Aqui, esses mosfets aqui estão esquentando. Já não está certo, tá? Passando direto alguma coisa aí. Mas, na hora que eu fiz aqui também... Aqui também havia esquentado. Só que era do outro lado da... Era desse lado aqui da placa. Confirma isso. Os mosfets ali também estão esquentando. Cadê a BIOS? Pino 8 da BIOS novamente, ó. Sim, está esquentando. Aqui está esquentando. Ih, tem mais coisa esquentando para cá. Os capacitores aqui estão esquentando. Espera. Nossa, ferveu. Esse capacitor aqui está fervendo. Engraçado. Esquenta um pouco aqui essa região do outro lado da placa. Aqui, mais ou menos. E aí está esquentando aqui também. No setor do V-Core. Esquentou aqui também os capacitores. De tanta luz. Vamos ver essa coisa lá. Eles não estão em culto, tá? Na verdade, eu acho que está acontecendo uma fuga, tá? Fuga de tensão. Ou seja, está passando uma tensão para um local que não deveria. E... Aqui também não está limpando. Então, o que acontece? Vamos olhar aqui esses... Vamos olhar com o microscópico. Eu acho melhor. Até para mim. Eu acho que esses MOSFETs, eles podem estar... Algum deles pode estar em culto. Mas é estranho, porque esses MOSFETs deveriam receber 19 volts. Só se aquela PL aí que eu estou achando que é de 3 volts, não é. Mas é muito estranho isso. Não faz muito sentido. Eu tenho que pegar até o esquema elétrico para garantir isso aí. Vamos começar aqui. Espera aí. Começar com esse daqui. Ok. Ó, vou colocar aqui a ponta de prova de cá. E a outra de cá. E me deu um consumo lá. Então, não é. Me deu um valor no multímetro. Vamos ver esse aqui também. Esse daqui. Meu Deus. Assim que der. Aí. E aqui. Também. Me deu um valor também. Até alto. Uma resistência alta. Esse daqui. Aqui. E esse daqui. Aqui. Nenhum deles está bipando. Parece. Parece, né? Pode falar antes da hora não. Que... Mas aparentemente aqui, ó. Não tem nada bipando, tá? E aqui o último, ó. Também não vai bipar, né? Ó. Aí. E aqui também. Ok? Então, realmente. Nenhum deles bipou. Nenhum deles conduziu. Nenhum deles conduziu. Aqui ele estava fazendo com o gate, né? Peraí. Vamos fazer aqui de novo. Esse do meio aqui. É. Deu lá. Realmente. Então, não tem nenhum aqui conduzindo. Por que será que esquentou tanto aqueles capacitores de tântano, hein? E outra coisa. Agora eu vou pegar aqui o esquema elétrico. Porque eu tenho que entender isso aqui. DA. Ó. Tá de cabeça pra baixo, mas dá pra ver. DA. Zero. AX. 3. MBC. Isso aqui eu devo ter. Só um momentinho. Deixa eu pegar aqui o esquema elétrico. DA. MBC. C2. Vamos confirmar aqui. Que é C2. Peraí. C. C2. É esse mesmo. Ok? Vamos compartilhar a tela. E vamos analisar junto. Sei que está um pouco distante aí pra vocês ainda. Tá? Mas calma lá que a gente vai chegar lá. Vamos lá nos 3,5 volts. Vamos ver se é esse. Se é de charge. Esse. Bom. A PL dos 3 volts é a PL8. PL8. Vamos ver. A gente não vai... Não sei se essa aqui é a PL8. PL8. Tá aí. 3 volts. Então, por qual motivo, razão, né? Que esquenta aqueles capacitores lá do setor do processador? Tá aqui. Tá esquentando, na verdade. Esses aqui. Esses aqui. Deixa eu pegar aqui o microscópio. Vamos ver que capacitor é esse. De repente, nem é o capacitor que eu estava pensando. PC 43, não é de cá. PC 72, PC 73. Deixa eu compartilhar a tela aí. Nós vamos procurar junto. Tá? PC 72. Ele não está em curto, tá? Olha só. PC 72. Vou colocar assim, porque eu sei que tem a parte da minha foto aí que acaba atrapalhando. PC 72, PC 73, ó. Ele vem aqui nesse risco aqui, ó. Sobe aqui. Ah. E ele é a tensão de V-core. Então, eles estão sim na linha. Tá? A tensão de V-core. Deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu tentar entender isso aqui. Também é alimentado com 3 volts, ó. O CIPWM deles. Tá? Então, também entra 3 volts. Ele entra aqui 19 volts por PQ 37, né? Que é o MOSFET de alta. Então, ele está na linha justamente do V-core mesmo, tá? Ó, o PL9. A fase aqui do PL9. Que é onde está esquentando por algum motivo. O único motivo que me vem na cabeça aqui é se, por um acaso, os 3 volts estão em continuidade. Ou seja, ele está entrando por aqui. Apesar de que esses 3 volts aqui, ele só entraria aqui, pessoal, depois que a placa estartasse, né? Não é isso? Ai, ai. Pera lá. Certeza que é, mas a gente é bom confirmar. Sim, porque ele não é... Ó, como é que eu sei? Ele não é da primária. Ele é da secundária. Da primária são essas aqui, ó. Ok? Essas tensões aqui. Então, essas aqui que é da primária. Tá bom? Então, mais 3V, que é onde está ligado aquele capacitor, não faz muito sentido. Está esquentando. Cadê? Né? Como é que veio me parar aqui tensão primária nesse capacitor aqui? Nesses dois? É estranho, não é? Vamos fazer um teste aqui, ó. Padrão. O que eu vou fazer o teste aqui? Eu vou fazer um teste de continuidade aqui. Teste de continuidade. Aqui, ó. Entre o pino 8 da BIOS e esse capacitor aqui. E eu não tenho, realmente, não está interligado. Por que esquenta? Não esquenta, ele está fervendo. Por que está fervendo? Se eu ligar uma tensão aqui. 3V. É estranho, né? Vou subir a tensão. 3V. 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 4V. 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 6V. Chegando aos 19V, pessoal. A minha ideia aqui é saber... O que que quando eu injetei tensão naquela PL... Não chegou, já. O que que quando eu injetei tensão naquela PL, ele fez aquilo. É, não faz muito sentido, né? Raciocina, raciocina, Rodrigo. Pensa, deve estar bem na sua cara. Aí você não está conseguindo raciocinar. Muita coisa, não está gerando 5V, né? Talvez eu estou preocupado aqui, porque esquentou, mas talvez o problema está logo ali na primária mesmo, né? Está logo ali nos 5V. Vamos fazer o seguinte... Cadê o meu esquema de novo? Deixa eu voltar aí. Vamos esquecer um pouco esse daqui. E vamos lá, nos 5V... Ah, peraí, peraí, peraí... É... Aqui, ó. Seguinte. Esse PWM secundário, geralmente eles são alimentados, né? Por uma... Por uma tensão primária, às vezes. Então, pode ser que algum desses aqui, ó... Esteja passando... Pode ser que algum desses aqui... Esse aqui, por exemplo, tinha que mandar 1.05V. Não, esquece, Rodrigo. Não complica o negócio, não. Vamos imaginar que o negócio é mais simples. Porque se eu começar a imaginar que o negócio está bravo mesmo, nós estamos enrolados. Ó... Ó... Mais 5VPC1. Tá? Esse PWM aqui é o PWM primário, tá? Porém... Deixa eu ver aqui se ele também faz o secundário também. Se ele é 2 em 1. Vamos chegar mais próximo. Sim, ele é 2 em 1. Tá? Então, o que que quer dizer isso? Esse PWM, ele vai gerar as tensões primárias. De 3V e 5V. E ao pressionar o botão, ele vai gerar as tensões secundárias. Tá? Que também tem 3V e 5V nelas. Tá? Pelo menos é isso que eu estou achando que é aqui. Ele tem 2 Power Good. Ó... Power Good 1. E tem o Power Good 2, que eu vi em algum lugar. Tá aqui. Power Good 2. Add. VDD. E... Deixa eu analisar melhor esse circuitozinho aqui, pessoal. Esse aqui, ele é um que aparece muito, mas não sei por que me deu um branco aqui agora. É aqui, ó. É aqui, ó. Esse aqui é o 5V Always, que tem que estar sempre na placa. Ele também aparece aqui. Que tem 19 volts entrando. Aqui, eu tenho 19 volts entrando. Não, acho que eu falei bobagem. Esse circuito aqui, ele não tem... Ele não faz os dois, não. Ele faz já o direto mesmo, tá? Esquece a bobagem que eu acabei de falar, ok? É isso aqui mesmo. Ele só transforma aqui. Então, essas PLs aqui já tem que estar aqui. Na hora que entra a tensão, ela já tem que estar aqui, tá? Ou seja, entra 19 volts aqui, tá? E aqui eu tenho que ter sim 3 volts na PL 8, que eu não tenho. Tenho 0.48. E aqui também eu deveria ter na PL 4 também 5 volts, tá? Então, esquece a bobagem que eu acabei de falar. Então, aqui, olha pra você ver. Ele é alimentado com 5 volts. Depois, ele mesmo manda 5 volts pra cá, ó. Você tem uma ideia? Pra alimentar ele. E o que tá acontecendo é que quando eu injeto uma tensão aqui, no 3 aqui, ó. O consumo tá indo muito acima, tá indo muito alto. E a tensão está caindo. Significa que tem alguma resistência. O que pode ser, inclusive, o próprio PU5. Pode estar com defeito. É isso mesmo, tá? Agora, vamos achar o PU5 aqui. Cadê ele? Do outro lado? Seria esse cara aqui. Vamos ver, vai. Calma aí que eu já vou ajeitar, tá? Eu estou achando que é esse cara aqui. Eu não tenho muita certeza, não. Deixa eu ver aqui. Já já eu respondo todo mundo. Só quero ver se esse é o PU5, pessoal. 32 pimos? Quantos pimos tinha o PU5? Esse é o PU5. Tá aqui. Aqui escrito, ó. Tá um pouco ruim aí a imagem, mas dá pra ver. PU5, tá? Será que não é ele que estava esquentando o tempo todo? Deixa eu injetar uma tensão de novo e ver. Não é que ele esteja, talvez, em curto, pessoal. Mas, talvez, ele não esteja funcionando da forma correta. Ok? Aqui. Deixa eu ver se eu zerei essa tensão. Zerei. Ligar aqui de novo. Subir aqui pra 3 volts. Ah, queimei de novo. Queimei aqui nesse cara de novo. Aqui, ó. Esse capacitor aqui, eu queimei nele de novo. Ou será que... Pera lá, pera lá, pera lá. Será que o problema tá aqui? Nesse cara aqui. Não. Tomou uma queimada bonita agora. Ou será que o problema tá nesse cara aqui? Eu tô achando que... Nossa, não tá muito ruim. Pera aí. Deixa eu levantar aqui um pouco. Não precisa ficar tão perto. Será que é esse cara aí que tá... Queimei o dedo bonito. Não. Gente, o que esquenta muito é esse capacitor aqui, ó. Não, mas não é ele, não. Ele esquenta mesmo. Mas o que me queimou, então, não foi ele. Ah, pessoal. O que tá queimando são esses aqui, ó. PC 26, PC 38, PC 43. São eles. São eles. São eles. Queimou bonito. Vamos fazer o seguinte? Deixa eu jogar aqui um álcool em cima deles. Vamos ver qual deles. Esse tá fervendo desse jeito, tá? Vou jogar um álcool. Vamos ver qual deles aí que vai dissipar calor primeiro. O primeiro aqui, ó. Pelo que eu vi, foi o PC 43. Vamos ver se ele tá em curto. Vamos ver se ele tá em curto. Deixa eu... Eu vou deixar assim mesmo. Vou só colocar um minutinho aqui em escala de continuidade. É que tá todo enrolado aqui agora. Bagunça tomou conta. Vamos ver aqui, vai. Vai lá. É ele mesmo. Ele tá fervendo. Método Kelvin? Alguém quer usar o método Kelvin? Ou já vamos arrancar logo? Vou usar o método Kelvin. Quero saber. Método Kelvin. Já falei isso em outros vídeos. Vou falar de novo. De repente, é a primeira vez que você está ouvindo falar sobre ele. Método Kelvin, nada mais. O que eu vou fazer? A primeira coisa, eu vou fechar um curto. Aqui, ó. Deixa eu tirar aqui o micró... Não, deixa o microscópio que eu vou usar aí. Vou fechar um curto entre as duas garrinhas de acaré aqui. Vou ligar a minha fonte. Aqui, e vou ajustar para 100 miliampere. Calma lá. 100 miliampere. Beleza. Vou desligar. Tá? Agora, aqui, ó. Se você não fez igual eu fiz aqui, aqui eu soldei, tá? Esse... Esse... Um fio aqui. Coloquei aqui, ó. É como se eu estivesse plugando aqui, diretamente aqui. Tá? Neles aqui. Só que eu fiz internamente. E agora eu venho e faço assim. Ok? Dessa forma... Ah! Uma outra coisa que eu esqueci de fazer. A fonte, você tem que colocar ela em 1 volts. E agora, você usa aqui as suas pontas de prova, aí, ó. Tá? Para você vir aqui... Deixa eu abrir o microscópio aqui de novo. Para você vir aqui, ó. E colocar ela... Cadê? Não é nesse não. É nesse de cá. Colocar ela aí, ó. E ver qual vai ser o menor valor que vai dar no seu multímetro. Esse aqui me deu 254. E depende muito da forma que você põe força aí. 254. Tá? Vamos ver. Esse camarada aqui. 252. Ó! É menos que o primeiro. Vê que eu achava que fosse ele. E esse daqui? 251. O método Kelvin só me complicou. Eu jurava que estava nesse aqui, ó. E esse aqui agora está me dando 251 também. Todos eles estão me dando 251. Viram como que é bom o método Kelvin? Só me confundiu. Esse aqui eu sei que não está em curto. Deixa eu só ver como é que ele vai me dar aqui. Ah! Me deu um valor de mil e lá vai cacetado. Bom, beleza. Então, não é esse. Deixa eu ver se pode ser esses pequenininhos aqui, ó. De repente, a gente está confundindo e pode ser um desses, tá? Meu dedo é doendo até agora, na queimada. 262. Então, não é. E esse daqui? 252. Pois é. O que eu tenho do outro lado, hein? O que eu tenho do outro lado da placa? Eu tenho os MOSFETs. Do outro lado da placa, eu tenho aqui os MOSFETs, ó. Mas, aparentemente, eles estavam bons. E eles também não estão em curto, né? Então, não tem nem ligação. Ah, também tem esse diodo aqui. Esse diodo está bom? Deixa eu tirar aqui agora o método Kelvin. Na verdade, não me ajudou muito. Porque, pelo método Kelvin, todos os três lá não estão bacanas. Deixa eu ver como é que está esse diodo aqui. O diodo funciona da seguinte forma. Do catodo para o anodo, ele tem que conduzir. E do anodo para o catodo, ele não pode conduzir. Ih, está conduzindo dos dois lados. Está conduzindo dos dois lados, pessoal. Esse diodo aqui não está legal. Zero ohms. Vou arrancar ele. Vou arrancar ele. Aposto mais as minhas fichas nele do que naqueles capacitores, tá? Vamos arrancar ele. Diodo de proteção. Já falei isso também em vídeos. Volto a repetir. Geralmente, os diodos, na grande maioria das mesas, nas placas-mães, eles estão aqui para proteger o circuito. Que é o seguinte. Quando ele atinge aí uma certa voltagem que ele recebe, ele leva essa voltagem para a terra. E aí, geralmente, ele também queima. Só de você arrancar ele, já vai funcionar a placa. Já é para a placa funcionar. Mas, de repente, o ideal é você, né? De repente, não. O ideal é você estar trocando e estar colocando o outro no local. Porque a placa vai funcionar sem essa proteção. Da próxima vez, se der algum mesmo problema, aí o que acontece? Ele já vai queimar o circuito bem pior do que... do que se só ele queimasse, né? Linda. Linda. Mas, assim, aqui eu estou chutando que seja ele, né? Pode não ser também, né? Mas é porque o diodo é mais propício. Nossa, esse diodo não quer sair. Quer ficar por aqui mesmo. Não sai. Meu Deus. Vamos. Me ajuda. Agora sim. Saiu. Bom, ele saiu, mas a gente ainda não sabe se o defeito era ele. Será que é? Será que não é? Vamos ver. Última escala de continuidade. Vou direto aqui no PED positivo dele. E no negativo dele. E continua. Não era ele, tá? Não era ele. Continua bipando dos dois lados, inclusive. Eu não sei se ele está polarizado reversamente. PD15. Deixa eu ver aqui. PD15. Vamos olhar comigo. Compartilhar a tela. PD15. Então deve ser um daqui. Os capacitores mesmo, hein? PD15. E ele está ligado na linha dos 19 volts. Está na linha dos 19 volts. Vamos ver. Cadê aqui o mouse? Então, o PD15. Gente, está certo isso? Eu vi certo. É PD15 mesmo? É. PD15. Ok. Vamos lá. Vamos acompanhar aqui. O PD15. Eu tirei ele. Então, ele continua ligado ao terra. Bom, aqui é mais fácil ainda, pessoal. Esse circuito aqui. É mais fácil que eu diga assim. Nenhum reparo é fácil. Mas, para analisar aqui, é mais tranquilo. Então, o que acontece? Está vendo que tem esse resistor aqui? Está vendo esse resistor? O PR159. Ele é grande. Vou colocar o nosso diodo ali. E vou agora direto. Gente, esse negócio está certo. É o PD15 lá do outro lado da placa. Realmente, essas coisas ficam bem no início. Bom, PR159. Deixa eu ver aqui se eu acho o PR159. Pode dizer que o PR159 vai ser do lado dela aqui. Deixa eu abrir o microscópio. Por isso que é bom usar esquema elétrico, né? Você não fica tentando adivinhar. PR146 e PC146. Está bem. Então, a gente estava vendo qual. Gente, eu acho, eu ainda acho que estou olhando alguma coisa errada. Não pode. Está muito longe. Mas, se é PD15 mesmo. Meu Deus. Ok. Então, o PR146 não é onde que eu quero. Então, eu vou virar aqui. O que eu quero é o PR maior. Geralmente, esse PR, ele fica... Deixa eu... Colocar assim. Esse PR, ele fica mais é aqui na entrada. Entendeu? Esse PR maior, ele fica mais é na entrada. Aqui, ó. E deve ser esse cara branco aqui, ó. Quer ver? Posso estar enganado. Mas, eu acho que é aquele ali, ó. Esse R020 aí. Vamos ver se é ele, ó. Ó, ele está marcando B. Deixa eu pegar uma pinça aqui, ó. Uma sonda. O que é melhor? Ó, ele está marcando aqui, ó. Do lado dele. Também tem um B aqui, ó. Peraí. É, tudo bem. Vamos só continuar aqui. Então, ele tem um B aqui. Legal? Então, se ele tem um B, eu tenho que encontrar a parte aonde me dá descrição com o B também. Pode estar até, inclusive, deixa eu ver só se não é o de cima aqui. Não. Então, geralmente ele fica aqui por baixo da memória. Vou tirar aqui essa proteção. E vamos ver aqui. Aqui, ó, o B. Aqui, ó, o B. Tá vendo o B, ó? Cadê? Ó, B. Aí, agora você tem que acompanhar lá no circuito para você saber qual que era aquele... Aquele resistor, tá? Que estava usando um PR147, que eu não sei se é. Mas aqui, ó, se você ver o B, bem próximo da marcação do B, tem o PC-145, PC-144. Vamos ver aqui. O que nós temos aqui? Próximo do B. Cadê o B? Aqui é o B. Ó, aqui tá o B. Então, seria o quê? Vamos tentar descobrir agora, né? Seriam esses caras aqui, ó. Sabe? Eita, nós. Hoje eu tô aqui, tô, hein? Tem um baita de um resistor do tamanho do mundo aqui. Com um MOSFET aqui. Deixa eu só ver o que que tá fazendo parte desse B aqui. Esse resistorzinho aqui. Impossível? Eles estão falando com esse aqui. Ah, tem outro resistor de cá. Tem outro resistor de cá. Ah, plaquinha, viu? Deixa eu só ver se ele também tá em curto. Tá, tá em curto. É ele mesmo, certeza. Porque geralmente ele é o maior deles. Aí eu não vejo outro tão grande quanto. Vamos fazer o seguinte, então. Já que agora a gente já descobriu aqui qual que é ele, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou retirar ele da placa e nós vamos ver pra qual dos lados que tá dando sequência. Ou melhor, e se a gente injeta a tensão nele, hein? Pode ser melhor, hein? Pode ser melhor. Injetar uma tensão nele e ver o que que esquenta. Será que vai continuar esquentando aqueles capacitores? Eu não cheguei a tirar aqueles capacitores. Eles estão fervendo. Vou colocar aqui. E vou injetar uma nova tensão aqui, só pra garantir. A minha tensão aqui tem que chegar pelo menos a manter, né? Senão não dá pra ser feliz, né? Deixa eu ver se ainda continua esquentando lá. Vou mudar a câmera aí. A câmera lá pra vocês. Parece que tá esquentando lá mesmo, pessoal. Parece que eu não quero acreditar que são aqueles capacitores lá. Mas são eles sim. Tá esquentando do outro lado da placa. São eles mesmos. Tudo leva a crer que são eles. Vamos fazer o seguinte, vamos arrancar eles? Vamos arrancar eles em série. Vou arrancar eles em série aqui. Cadê? São esses ali. Eu vou deixar a minha ponta preta aterrada. Porque daí aquela hora que eu... Não, se bem que eu já vou tirar os três, né? Eu já vou tirar os três. Vai, eu vou passar aqui, eu tiro os três. Depois a gente... A gente vê se o culto vai e se mora. Geralmente eu tiro um a um. E vou medindo. Eu ganho tempo depois. Eu, na verdade, eu suspeitava desse primeiro aqui, ó. Naquela hora que eu falei, eu achava que o defeito era o primeiro. Esbarrei na câmera aí. Vou tirar o primeiro aqui. Vou tirar o primeiro aqui. O mais estranho é que ele só aparece o curto. Ele só aparece o curto depois de... Depois de chegar aos 19. É, isso é estranho. Tipo, é um culto na alta. Mas só aparece depois, ó. Tirei o primeiro. Deixa eu ver aqui se parou. Se tá chegando certo aqui, já parou. Parou, pessoal. De um lado bipa e do outro não. Lembrando que tem que voltar com aquele... Voltar com aquele diodo, tá? Mas aqui ele já vai funcionar. Pelo menos é pra funcionar. Ó os outros aqui. Parou mesmo. Que isso, hein? Deixa eu ligar a fonte aqui. Subi nela. Você já deve ter visto aí o LED aceso, né? Olha aí. O que eu não entendi dessa placa... Não entendi mesmo. O que eu não entendi, o que não entra na minha cabeça, é por que que na hora que eu ligo a fonte, ele já não dá o curto. Já que tá nos 19 volts, por que que ele já não dá o curto? Qual o capacitor que a gente arrancou? Pera aí. PC 43. Deixa eu compartilhar a tela aqui. PC 43. Um capacitor de filtro aqui. Vou recolocar o diodo, pessoal. E eu vou pegar outro capacitor ali, vou colocar no local também. Vou só dar um pause no vídeo que eu vou pegar. Acho que eu tenho essa placa aqui. A gente recoloca, mas pera aí. Antes de fazer isso, vamos testar? Vamos ver se essa placa realmente tá ligando? Aí depois eu mesmo posso estar voltando aqui também. Ok? Não preciso estar mostrando isso. E agora eu não tenho a câmera ligada ali para poder mostrar para vocês o que tá dando imagem, né? Vou fazer através do teclado, tá? USB. Deixa eu voltar aqui. Colocando aqui o processador. Tirar aqui o microscópio. É, mais um, hein? Mais uma reparada com sucesso. É bom contar vantagem nisso. Fala aqui. Contar vantagem, né? Ou comemorar antes da hora, não. A gente comemora antes da hora, ó. De enquanto eu não vou nem colocar aqui a pasta térmica, não. Porque eu quero ver se vai ligar, né? Ou já coloca, né? Não. Na verdade, eu não vou nem colocar nem o processador. Não, eu vou colocar para vocês verem o cooler rodando. Que indecisão, Rodrigo. Que indecisão. Cadê a minha parafusadeira? Mais um reparo aí. Nossa, 51 minutos? Que isso? Não vi passando. Aqui não vai dar, né, pessoal? Porque eu preciso do suporte lá. Ah, não vou nem colocar o suporte. Vou falar a verdade. Porque aqui eu só quero ver ele ligando, tá? Ligando. E claro, dando imagem também. Para dar imagem, eu vou pegar ali o teclado rapidinho, o SD. Mas aqui, para mim, eu vou colocar aqui para me garantir, tá? Eu não gostei desse conector que eu comprei. Ele parece que... Eu não sei. Parece que eu não sei. Ele não conecta. Olha só. É difícil de dar contato. Mas ele, assim, ele conecta tudo. Mas ele é muito chato, sabe? Aqui, a posição é essa. Pronto. Vou pegar o teclado aqui rapidinho. E aí nós podemos confirmar que ele está dando imagem. Mas não sem a memória. Sem a memória, geralmente, não funciona, né? Vai saber, né, Rodrigo? Sei lá. Vai que uma hora funciona. A gente nunca sabe. Bom, aqui agora... Vou plugar aqui. Aqui. Vou ligar minha fonte. Nos 19 volts. Vou pressionar o botão. Cooler rodou. O LED ali acendeu. Minha amperagem estava muito baixa. Desligou minha fonte. Vou aumentar de novo. E aqui, ó. Fica de olho aqui no LED. Vamos ver se vai acender o LED. Já acendeu. Ó. Ok? Está dando imagem. Fácil, né? Não muito. Não muito fácil. Porque realmente não foi fácil. Eu tive muita dificuldade aqui de identificar que o Kurtz estava na primária. Estava justamente nos 19 volts. Porque, na minha opinião, minha fonte tinha que ter me mostrado que o Kurtz estava nos 19 volts. Quando eu começasse a levantar ali, ele tinha que me mostrar. E não me mostrou. Estranho, né? Pessoal, vou recolocar aqui agora o diodo e o capacitor de volta. Mas isso eu não preciso estar mostrando para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, eu peço que, por favor, se inscreva no canal. Aproveite, marca o sininho. Compartilhe esse vídeo, se você gostou também. E, em breve, teremos aqui mais vídeos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.